Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu já te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, estou chegando com mais um lançamento da Samsung. Essa é a Smart TV mais querida do Brasil. É a Samsung DU8000 Cristal UHD. Então, na busca por uma experiência de entretenimento de alta qualidade, a escolha da TV certa desempenha um papel crucial. A Samsung, líder em inovação tecnológica, apresenta a DU8000 de 43, 50, 55, 65, 70, 75 e até 85 polegadas. Essa TV é cristal UHD 4K uma opção que promete revolucionar qualquer sala de estar. A Samsung DU8000 ostenta uma resolução 4K Ultra HD combinada com a tecnologia cristal display, proporcionando uma qualidade de imagem excepcionalmente nítida e vibrante. Equipada com o sistema operacional Tizen, oferece uma experiência de navegação fluida e intuitiva, permitindo acesso fácil a uma variedade de aplicativos e conteúdos. A tecnologia cristal display da Samsung garante cores vivas e precisas, tornando cada cena ainda mais envolvente. Com suporte a HDR, a TV oferece um alcance dinâmico superior, destacando detalhes em áreas claras e escuras da imagem. Além disso, sua capacidade de upscaling melhora a qualidade de conteúdos de menor resolução, proporcionando uma experiência de visualização aprimorada. A Samsung DU8000 não decepciona quando se trata de áudio. Com o sistema de áudio imersivo integrado, cada som é reproduzido com clareza e profundidade, complementando a qualidade visual da TV. Com um design elegante e minimalista, a DU8000 se integra perfeitamente a qualquer ambiente, adicionando um toque de sofisticação à sua sala de estar ou qualquer outro cômodo. Além disso, suas opções de montagem e disposição versáteis permitem uma experiência personalizada de visualização. Navegar pelos recursos da Samsung DU8000 é simples e intuitivo, graças ao ótimo sistema operacional Tizen. Seu controle remoto inteligente e os assistentes de voz integrados facilitam ainda mais a interação com a sua TV, proporcionando uma experiência de usuário sem complicações. Com uma variedade de opções de conexão para dispositivos externos, como console de jogos e decodificadores, a DU8000 oferece uma experiência de entretenimento verdadeiramente conectada. Além disso, uma ampla gama de aplicativos e serviços de streaming disponíveis na plataforma Tizen garante acesso a conteúdos diversificados. Agora eu vou falar um pouco mais das especificações desse novo lançamento da Samsung, a queridinha do Brasil DU8000. A resolução da TV é 4K 3840 x 2160. Nós encontramos essa TV nos tamanhos de 43, 50, 55, 65, 70, 75 e 85 polegadas. A frequência do painel é de 60 Hz. O processador é o cristal 4K. Ela conta com HDR, mega contraste, escurecimento UHD, realce de contraste, motion x-accelerator e modo filmmaker. No quesito áudio, ela conta com som adaptativo, sincronia sonora. Ela conta com dois canais de áudio de 20 watts RMS, além de som em movimento virtual. O sistema operacional é o Tizen. Ela também conta com Alexa integrado, navegador web browser, o Bisbee e Samsung TV Plus. Essa TV também conta com NFT, Daily Play+, multitela de até dois conteúdos, Apple Airplay, além de experiência multidispositivo. Como características gamer, ela possui inteligência artificial, ALLM, HGIG e Game Hub. Ela também conta com sintonizador digital, ISDBT, data broadcasting e sintonizador analógico. Na conectividade, ela conta com Wi-Fi 5, ela tem três entradas HDMI 2.1, uma entrada Ethernet LAN, ela conta com uma entrada de RF, Bluetooth 5.2, duas entradas USB-A e uma saída de áudio digital ótica. Essa TV conta com design AirSlim, a espessora é fina, ela tem três bordas infinitas. Essa TV conta também com sensor ecológico, desligamento automático, consumo de energia máxima de 160 watts e selo Procel tipo A. Essa TV também pode ser instalada na parede. Para isso, basta um suporte tipo VESA 200 por 200 milímetros para uma TV de 55 polegadas. O peso da Smart TV com os pés ou base é de 15 kg. Então, pessoal, a Samsung DU8000 já está disponível em uma variedade de varejistas, tanto online quanto em lojas físicas. Os preços podem variar dependendo do tamanho da Smart TV. E para quem pretende comprar uma nova Smart TV com segurança, eu irei deixar um link nos comentários e na descrição do vídeo desse novo modelo da Samsung, a DU8000 Ultra HD 2024. Em resumo, a Samsung DU8000 oferece uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva, combinando qualidade de imagem excepcional, áudio envolvente e facilidade de uso intuitiva. Se você está procurando elevar sua experiência de visualização em casa, esta TV é uma escolha que não irá decepcionar. Então, galera, peço que deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento da Samsung, a Smart TV DU8000 Cristal Ultra HD. Eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, as TVs da Samsung contam com imagens fantásticas e um som de qualidade. Peço também que dê seu like, se inscreva no canal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!